Olá, bom dia! Um abraço para você, obrigado a você que está acompanhando a programação do Giparaná Notícias durante toda essa semana. Hoje é sexta-feira, sexta-feira 26, estamos chegando da reta final da décima Rondônia Rural Show Internacional, com as tendas Colombo, com a vacarone, moda, moda country, a Iamo, Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, com matrículas abertas, a Onda Gil Telecom, você pode ligar no 3422 3511, a Agroluz, a Agroluz que revenda da Revenda Roche e ainda a Prefeitura de Rolim de Moura. O nosso obrigado a você, o nosso abraço a você por ter compartilhado, por estar acompanhando a nossa programação pelo Giparaná Notícias e também pelo conglomerado de sites, são 18 sites transmitindo ao vivo, mostrando os atores que fazem acontecer a Rondônia Rural Show. Eu vou conversar agora com o Célio Caite, ele é da etnia Arara, ele vai conversar conosco aqui, já está aqui nos estúdios, porque daqui a pouquinho, agora são 8 e meia da manhã, 8 e 35 da manhã, daqui a pouco às 9 horas, o grupo Arara e Gavião vai fazer uma apresentação aqui no palco principal, né, Célio? E fala pra gente, bom dia, como é que vai ser essa apresentação? Bom dia, né, primeiro lugar, bom dia. Essas apresentações vão acontecer de acordo com a programação, né, porque a gente veio aqui pra mostrar nossa cultura, né, nossas músicas, nossas danças e essas apresentações vai ser mais assim pra agradecimento, né, agradecer o espaço que a gente conseguiu aqui dentro do Rondônia Rural Show e também agradecer os parceiros que nós apoiou também pra construção da nossa maloca aqui pra poder a gente estar aqui hoje e é isso que a gente veio aqui, a gente vai mostrar pro povo, né, de Paraná, de todo o estado que vem nós persigiar aqui também hoje, né, então é um pouco isso que a gente vai fazer. Eu vi que a construção da maloca, se eu não estou enganado, é a primeira vez que tem uma maloca naquela estrutura e aí a gente viu na maloca que tem muito artesanato ali, mas o que vocês vão fazer no palco principal ali é música, né, é a arte musical, como que vai ser? Como é que é a apresentação, por exemplo, da tua etnia que é o da Arara, é uma apresentação de dança, de música, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto aí? Essa, essas apresentações, mas vai ser música mesmo, né, mas é música e dança, né, e rituais também vai acontecer e essas danças sempre a gente vem praticando ela dentro dentro do nosso povo, né, pra que isso também não possa estar se perdendo, né, e cada vez mais fortalecendo nossas raízes e ensinando também nossos jovens também, manter nossas músicas, nossas danças vivas, né, então, mas é isso que a gente sempre vem fazendo esse trabalho e dentro da dança também tem vários rituais, né, aí também não é só uma música, mas é um rituais que vai ser feito. Cada apresentação dura em média quanto tempo? Ali vai durar em média de 30, 30, 30, 40 minutos, intercalando música com alguns rituais. Isso, alguns gestos, alguns, então vai acontecer dessa forma. E o interessante, eu não assisti a apresentação, mas eu imagino que seja um mesclado ali dos jovens lá da da aldeia e aquilo que você falou, manter a cultura, né, isso, manter a cultura, a cultura de vocês com, mostrando para os próprios jovens da aldeia, né, que tem, é uma, que precisa, né, precisa manter essa cultura. Isso, então é isso que a gente vem fazendo esse trabalho, né, para poder incentivar nosso jovem, né, porque hoje você vê, a gente está na tecnologia hoje, também interfere muito dentro da nossa comunidade, né, então a gente vem trabalhando isso dentro da escola e também no dia a dia nosso, para que, é importante também estar inserido na tecnologia, mas só que nós temos que divulgar o nosso trabalho. E mostrar a cultura, né. E a nossa cultura, né, e isso é principalmente isso que nós temos que fazer usando a ferramenta, que é o celular e esses outros meios de divulgação, né, então é isso. Legal, mas a apresentação não é só da etnia Arara, é também do Gavião, fizeram uma junção ali, né, as duas, as duas aldeias, elas são próximas, são aldeias vizinhas, como é que é isso? Sim, a gente mora no mesmo território, né, e as aldeias são um pouco distantes uma da outra, mas a gente sempre está interligado, né, a gente sempre está junto, tanto no trabalho, nas atividades, a gente está aí junto, e a apresentações dele também vai ser muito bacana também, né, que é dentro da cultura, porque hoje a gente vê, assim, cada povo tem sua cultura, tem sua dança, tem suas músicas, né, então a gente... São parecidas, são parecidas. Algumas têm uma semelhança, mas não muito próxima, né. E o que eles vão apresentar hoje é também ter a apresentação de tabocas, né, que é o instrumento deles que eles usam, assim, que eles usam muito para poder estar mostrando isso. Legal, bacana mesmo. Agora, depois disso, tem uma apresentação sua, você também... Nessas apresentações, você vai estar participando ou não, né? Vai estar participando ou não, né? A sua é depois, você tem uma apresentação solo depois. Como é que é? É, a minha vai ser só, assim, vai ser a última, né, que eu vou estar mostrando um pouco do meu trabalho, que é música também, que eu sou músico, e isso eu também venho trabalhando, eu tenho um grupo de jovens que sempre está aí comigo, e através de mim a gente expandiu bastante as pessoas que começaram a trabalhar com música, né, isso também é um trabalho que a gente vem para poder estar... É... Assim, a gente quer que venham mais pessoas mostrando seus talentos, mostrando sua capacidade de como fazer isso acontecer. Você, por exemplo, hoje você vê vários artistas não indígenas, então a tendência nossa também é mostrar, trazer nossos indígenas que são cantores, artistas, para poder mostrar o trabalho deles, né? O trabalho, e falar em mostrar o trabalho, você já tem um projeto seu que deve sair quando esse projeto? Que é um projeto audiovisual, alguma coisa assim? Isso eu fiz ano passado, né, vai fazer dois anos já, e gravei áudio, gravei clipe, né, e fiz todos os documentários do meu trabalho, né? E esse trabalho a gente gravou mais voltado para o cinema, né, para o teatro, e brevemente eu acho que vou estar com esse material em mãos. Não tem uma data ainda definida, né? Não tem data definida ainda, assim que concluir o documentário, o meu produtor que fez isso, ele vai estar me anunciando, eu vou estar recebendo esse material. Nossa, parabéns, sério, parabéns, eu vou te liberar porque você tem um compromisso daqui a pouquinho às nove, e eu vi lá que está uma correria para ajustar tudo lá, deixar tudo no jeito, né? Boa sorte para a apresentação da Etnia Arara, do Gavião, para você depois também, boa sorte no teu projeto visual, e sucesso aí para vocês. Obrigado, é só agradecer mesmo, eu convidar também as pessoas para estar, assim, prestigiando a gente ali. Daqui a pouquinho, né, nove horas, né, nove, nove e meia. Não tem medo nós ali também fazer nossas apresentações, não, então era, meu irmão, muito obrigado, era somente isso. Beleza, eu conversei aqui com o Célio Nakit, da Etnia Arara, daqui a pouquinho apresentação aqui no palco principal da Rondônia Rural Show. Nós estamos na, faltam só hoje e amanhã, está na reta final, com as tendas Colombo, com a Vacarone, com a Iamo, com a Onda Ágil, com a Agroluz e com a Prefeitura de Rolim de Moura, e com você ligado, compartilhando, acompanhando a programação, aqui pelo Giparaná Notícias, e nós voltamos daqui a pouco. Alguém!